Sou como um soldado armado de cara e coragem, eu subo no palco Cansei, já mandei o recado, eu sei que os moleques tão tudo bolado Nas antiga eu era calado, hoje eu falo o que eu tenho guardado Nos olhos vejo um passado, um presente e um futuro amargo Que sobra é o descaso de um sonho despedaçado Um país desmotivado e o povo mal informado A esperança evaporando, feito água no calor Eu busco o guarda de justiça, não importa pra quem for Guerreiro ferido, emprego em falta, dólar dispara Sorte acaba, não para igual bala perdida Quem mata, carne ferida, alma rasgada que dói Bandidos num brasil considerado herói O bem que eu quero pra mim, quero pra todos nós O povo todo gritando junto, uma só voz O que faz a diferença, me diz o que você pensa Se procura guerra depois da batalha, aguente as consequências Não compensa falar de tudo e ter tanta crença E depois pega o amor e transforma em doença Desavenças pra vidas perdidas por um em consequência Sua classe, sua roupa, sua cor determina a sentença Se lamenta por não ter feito o que quis Faça o que quiser fazer, mas não abandone sua raiz Por um triz, é assim que muitos escapam da maldade Sei que a vida é fácil, também nunca fui covarde Uns conta mentira ou correm em busca da verdade Vamos quebrando o tabu, estamos pique e sabotagem No mundo de aparência, valorize só quem tem coragem E que nunca é tarde, não deixe, não pare Sorriso acaba, o sorriso se apaga A vida viaja, proibida, apresar te acredito em milagre Existe vontade de mudar E ainda resta tempo pra recomeçar Que chova, sorriso, tempestade logo vai passar Esconda seus dólar na meia, cueca, maleta, sapato, sacola Semeando a discórdia Eu sei que o mundo é sinistro lá fora Sei que roubaram a merenda da escola Fiquei sabendo o mundo da volta Fiquei sabendo a justiça tá morta Morta, 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 morta DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Fiquei sabendo a justiça tá morta E aí E aí E aí Obrigado.